Gente, essa história aqui é uma troca-troca de casal, bora ver se vocês entendem junto comigo. Ei, fica aí que tem história nova. O meu marido, ele era pedreiro, né? Tipo, faz tudo. E aí tinha essa pessoa específica, essa mulher, que começou a solicitar o serviço dele o tempo todo. Pra qualquer besteirinha, ela solicitava o serviço dele. E até aí tudo bem, né? Era trabalho e tal. Só que ele nunca chegava com esse valor do trabalho em casa. E aí eu comecei a desconfiar, obviamente. Toda vez que eu perguntava do valor, né? Ele sempre falava assim, não, porque quando eu saí, eu peguei o dinheiro, eu já paguei uma conta, já paguei tal coisa, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu fiquei desconfiando. Só que aí eu acabei encontrando ela um dia, num mercado que tem que perder a nossa casa. Ela chegou em mim e falou assim, ah, tu que é a mulher do fulano, tal. Eu falei, sim, sou eu. Ela disse, ah, eu sou a fulana de tal. Ele sempre faz serviço pra mim lá em casa, tal, não sei o quê. Ela foi super simpática comigo, super simpática. E a gente conversou, conversou. E depois de um tempo, acabamos virando amigas, porque ela realmente foi uma pessoa muito bacana comigo. Então aquela desconfiança que eu tinha na minha cabeça começou a sumir, porque eu via que ela era uma pessoa legal, que ela era uma pessoa boa e tal, era casada, filhos, enfim. Só que eu continuei desconfiada que ele tinha outra pessoa. Só que é tipo assim, eu tirei ela da minha cabeça, da minha lista, né, porque a gente era amiga e tal, a gente conversava muito. Ela falava muito do marido dela. E eu tirei, se não, ele deve ter outra pessoa, não é ela, mas deve ter outra pessoa. Aí eu tive a brilhante ideia de clonar o WhatsApp dele, né. E nisso, enquanto eu esperava chegar alguma coisa, porque nunca chegava nada, eu comecei a achar até que eu tava ficando doida, porque, tipo, de dias que eu já tinha clonado o WhatsApp dele, não chegava nada. Até que um dia ele chegou pra mim, não, porque quebrou tal coisa lá na casa da fulana, eu vou lá consertar, não sei o quê. Isso era de manhã, né. Aí eu falei, tá, beleza. Quando foi a tarde, tipo, que eu tava no trabalho, aí eu tava no meu horário de intervalo, fui olhar o WhatsApp dele. E nisso, chegou uma mensagem dela, falando assim, ei, não vai dar pra mim hoje, porque eu tô com a minha filha no hospital e tal, não sei o quê. Até então, nada demais, né. Só que logo em seguida ele respondeu, ok, tudo bem, não tem problema, mas não me mande mensagem, deixa que eu te mando mensagem, porque senão ela pode ver. Já era um motivo pra eu desconfiar, porque que ela não podia mandar mensagem e eu ver. Sendo que não tinha nada demais, supostamente não tinha nada demais. Óbvio que eu enlouqueci, porque eu sabia que não tinha coisa certa aí. E quando eu cheguei em casa, eu quebrei o pau com ele, briguei, falei um monte de coisa, disse que eu já sabia que ele tava me traindo e tal, ele começou a negar. E aí eu comecei a falar que eu tinha visto as mensagens e comecei a jogar verde, sabe, pra ver se ele confessava, porque até então eu só tinha visto aquela mensagem. Mas eu comecei a dizer que eu já tinha visto outras mensagens dele me traindo e tal, até que ele confessou que tinha um caso com ela. E obviamente que a nossa briga esse dia foi horrível, juntei todas as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Aí obviamente que eu fui olhar no telefone pra ver se ele ia falar alguma coisa, né, pra ela, fui olhar e tal. E ele mandou uma mensagem perguntando se alguém mexia no telefone dela, porque eu tinha visto tudo, se alguém poderia ter me mandado e tal. E na mesma hora a mulher enlouqueceu, né, disse que essa história não podia vazar porque ela era casada e isso e aquilo. Só que eu não fui falar com ela, sabe, porque eu tava com tanta raiva que eu sabia que a hora que eu visse aquela mulher, eu ia endoidar e não ia dar certo. Então eu não fui falar com ela. Pelo contrário, ela que veio falar comigo, pedindo desculpa e tal, disse que tinha sido um erro. E ia implorar pra que, por favor, eu não contasse pro marido dela o que eu tinha descoberto. E eu não dei muita confiança pra ela, mas eu também não falei nada, sabe, não contei pro marido dela, não contei pra ninguém. E apenas me separei do meu marido. E já tinha passado assim, sei lá, um mês, dois meses que eu tava separada mais ou menos, eu fui pra festa com algumas amigas nossas. E nessa festa eu encontrei o marido dela, ele tava com uma roda de amigos e tal. E eu tava assim, bem, um pouquinho ao lado dele com as minhas amigas e tal. E nisso ele começou a girar uma bendita de uma chave que ele tinha na mão e bateu na minha bunda. E aí eu virei, olhei de cara feia, obviamente, aí ele começou a rir, pediu desculpa, disse que tinha sido sem querer. Não falei nada, só virei e continuei falando com as minhas amigas. Até que ele foi e fez de novo. Aí eu virei pra ele e falei, pô, tu tá de sacanagem, né? Aí ele falou assim, não, desculpa, tal, não sei o que, eu não quero confusão, eu sei que tu é barraqueira. Tipo, falou num, num, no sentindo, rindo, sabe? E os amigos dele rindo também, porque ele tinha me chamado de barraqueira. Aí eu já tava puta da vida, eu peguei e falei assim pra ele, olha, se eu fosse barraqueira, eu tinha feito barraco no dia aqui, que eu descobri que meu marido tava comendo a tua mulher. Eu já tava com álcool aqui na cabeça e com raiva porque ele tava fazendo de propósito, por que a cabeça é soltando? E bora pra parte 2, meu povo. Aí quando eu falei pra ele, ele ficou tipo estátua, sabe? Sem reação nenhuma. Depois que ele se recompôs, a gente acabou saindo de lá e foi pra um lugar mais calmo pra poder conversar. E eu acabei contando tudo pra ele do que eu tinha descoberto, sabe? Ele ficou bem arrasado, obviamente. E a partir desse dia, a gente começou a se encontrar mais vezes e começamos a ficar. E eu de burra comecei a ter sentimentos por ele, sabe? Tipo, a gente já tava uns dois meses ficando, então eu comecei a gostar dele. Até que a gente já tava aí, né, esses dois meses ficando. Quando ele parou de me procurar, parou de atender as minhas ligações, não respondia as minhas mensagens, ficava enrolando, não queria me ver. Aí eu fui, encostei ele na parede e perguntei o que que tava acontecendo. Aí ele me disse que não queria mais ficar comigo porque ele tava tentando reerguer o casamento dele com a mulher dele. Falei ok. Nisso passou aí um mês, mais ou menos, que a gente tinha terminado, né, o nosso relacionamento. E aí ele e a mulher dele começaram a ter problemas no casamento de novo e ele voltou a me procurar. E como eu ainda era apaixonada por ele, acabei aceitando ficar com ele de novo. Só que aí o que foi que aconteceu de novo? Ele me trocou pela mulher novamente. Quando eles se entenderam, ele foi e terminou comigo de novo. Só que a mulher dele acabou descobrindo que a gente tava ficando, ficou muito braba. E ela ainda quis fazer confusão comigo, mas eu nem dei muita confiança pra ela, porque eu falei logo pra ela, olha, das vezes que eu fiquei com teu marido, vocês estavam separados. Então o problema é de vocês, vai se resolver com ele, tem nada a ver com isso. Aí ela decidiu se divorciar de vez dele, que não aceitou a suposta traição. E adivinha só? Pela terceira vez que ela deu o pé na bunda, ela vem ele atrás de mim de novo. Aí ele falando, né? Ah, é porque eu preciso de um lugar pra ficar, porque ela me expulsou de casa, jogou todas as minhas roupas na rua, tal, a casa era dela, eu não tenho onde ficar, posso ficar contigo, e quem sabe a gente comece o nosso relacionamento. Eu falei, o quê? Aí eu peguei e falei, olha, vou te dizer a verdade. No início, quando eu me aproximei de ti, a minha meta era apenas ficar contigo pra me vingar daquela ordinária que se fez de minha amiga, que quis se aproximar de mim, não foi nem eu que me aproximei dela, ela que quis se aproximar de mim, pra se fazer de minha amiga e depois ficar com meu marido. Mas depois de um tempo eu comecei a me apaixonar por ti e pensei, bom, vou deixar essa vingança idiota de lado, porque agora eu gosto dele, quem sabe a gente pode ficar juntos. A Asto foi e me trocou duas vezes por ela. E na terceira vez já que tá querendo de novo, que não, meu filho. Pode sim, bora que eu não quero mais nada contigo. Obviamente que ele ficou mega puto comigo, né? Mas eu já não tava mais nem aí, já tava com tanta raiva de ter sido trocada várias vezes, e não dá mais nem aí. Por fim, ela acabou realmente se divorciando dele. E no final ninguém ficou com ninguém, eu não fiquei com ele, ela não ficou com ele, eu não fiquei com meu marido, ela não ficou com meu marido, ele não ficou com ela e ninguém ficou com ninguém. Muito bem como eu tô. Enfim, foi isso. A cliente falou que não iria me pagar na metade da maquiagem. Tudo começou quando uma amiga entrou em contato comigo e ela queria uma maquiagem. Ah, tá aí tudo bem, ela perguntou meus valores, não reclamou, tudo certo. E falou assim, Gabi, só que eu queria um favor. Eu queria que você me maquiasse na minha casa. Mas aí faz assim, pra não ter que pagar locomoção pra você, que eu sei que vocês comam demais, eu vou aí na sua casa, pego você, você faz a maquiagem aqui na minha casa, depois eu vou e levo você de volta pra sua. Tem problema? Bom, como era uma amiga conhecida, eu falei, não, tem problema nenhum. Combinamos um horário, então tava tudo certo, eu tinha ali preparado minhas coisas, tava só esperando ela. Aí ela me manda uma mensagem, isso na verdade, gente, já tava super atrasada, tá? Desde o horário que a gente tinha combinado, já tinha batido mais de meia hora de atraso ali, ela me manda a mensagem falando assim que tinha acontecido o imprevisto, que ela teve que atender uma cliente de última hora, e por conta disso ela não poderia maquiar na minha casa mesmo, ou seja, ela só viria na casa dela e viria se maquiar aqui. Eu fui e falei, não, tudo bem, continuei esperando mais um tempo de atraso. Ela me liga de novo e fala assim, Gabi, desmarca, eu vou querer que você me atenda na minha casa mesmo, vai te pegar. E eu assim, hum, tá bom. Só que nisso também que ela me ligou, ela falou assim, ah, Gabi, mas não vai ser só mais eu, tem problema se você maquiar mais uma amiga minha? Eu passei os valores e falei assim, tá bom, mas o meu valor é o mesmo. Ela falou assim, não, não tem problema. Então, beleza, ela foi e me pegou depois de muito tempo de atraso, fomos pra casa dela. Quando eu chego lá, gente, antes de eu entrar na porta, eu já achei muito fio, porque até então ela tinha conversado comigo, tava tudo certo os valores. Ela começou a implorar um desconto, mas assim, sabe, tipo assim, queria que queria um desconto. Como eu vi que não ia ter como eu sair dali, se eu não desse bem esse desconto pra essa mulher, porque assim, eu achei uma baita falta de respeito, mas tudo bem, né? Começou a pedir, 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 eu falei, não, tá bom, como são duas pessoas, eu dou um desconto, sei lá, ela falou, ai, tá bom, tá, enfim, beleza. Fui, entrei, comecei ali a incendir minhas coisas, comecei ali a fazer outro meu trabalho, maquiar a amiga dela, primeiro, né, comecei a fazer ela lá, enfim. Terminei a maquiagem da amiga dela, ela amou a maquiagem, ficou tudo certinho, tudo ok, beleza. Comecei a fazer a maquiagem da pessoa que tinha me contratado, que até então eu achava que era a minha amiga, né? Aí, gente, já começa meu perrengue, né? Quando eu comecei a fazer maquiagem nela, ela já começou aquelas coisas. Ai, não faz, eu ia aplicar uma coisa, ai, não faz isso, ai, não sei o que, deixa meu rosto assim, gente, esse é aquele momento que eu queria falar assim, você quer se maquiar? Porque assim, né, levantava, ficava chorando no espelho, uma coisa que a gente adora, né, gente? Aquela coisa que a maquiagem quer pra durar uma hora, demora três horas, mas tudo bem. Eu tava na metade da maquiagem, gente, tipo assim, já tinha feito a pele, a base ali dos olhos, tipo assim, da metade para o final. Quando a Brinda simplesmente fala assim, Gabi, tem algum problema se eu pagar amanhã? Mas é claro que tem! Mas não fala isso. Porque eu estou sem dinheiro, eu consigo te pagar metade agora, e outra metade eu consigo te pagar só amanhã, porque eu estou sem dinheiro aqui no meu Pix, blá, 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 blá. E eu tipo assim... Olha o tique no olho, o tique no olho. Parte 2 aqui pra vocês, comentem aqui pra me ajudar. Gente, sério, eu fiquei assim, sem saber nem o que fazer. Mas aí eu tentei manter minha postura pra não querer xingar essa mulher. E falei assim, olha, eu realmente não trabalho dessa maneira, tá? Porque quando a gente faz um combinado ali, a pessoa tem que me pagar na hora, eu estou fazendo o meu serviço e tudo mais. Mas por você ser minha amiga, então eu vou permitir que você pague amanhã. Mas assim, eu preciso que você me pague realmente amanhã, porque esse é o meu trabalho, por favor. Não fica tranquila, que amanhã eu vou pagar tudo certinho. Esperei no dia seguinte, e nada, dela me pagar. Até que eu comecei a mandar mensagem pra ela, porque foi passando os dias, gente. E sim, ela não me pagou nada, e não me dava satisfação, não me respondia, tá? Simplesmente eu mandava as mensagens, chegavam e ela não me respondia. E eu mandando mensagem. Enfim, basicamente eu tinha até desistido, eu falei assim, bom, tomei um calote de uma pessoa que eu achava que era minha amiga. Foi se passando os dias, até que depois de uma semana, ela vai e acaba me pagando. Ou seja, pelo menos, eu não saí tão no prejuízo, mas assim, a falta de respeito, de nem sequer me dar uma satisfação, zero. E não, detalhe, depois disso que ela fez ainda, passou-se alguns meses, ela foi e abriu ali um salão. E ainda teve a cara de pau de querer fazer parceria comigo, gente. Eu fico marcada com aquilo, né? E eu nunca mais quis nem saber dessa mulher. O meu estresse foi daquele jeito. E fica mais um perrengue de maquiador pra vocês, gente. É, pode acontecer. O dia que eu descobri que minha melhor amiga era maníaca por mim e queria ser eu. Eu conheci essa minha amiga na época de escola. Desde que a gente se conheceu no primeiro dia, a gente nunca mais se descurduu. E eu confiava tanto nela como se fosse a minha irmã. E tudo que a gente fazia, a gente fazia juntas sempre. E ela sempre queria usar e fazer tudo que eu fazia também. Até aí, eu achava normal, porque é uma coisa muito comum entre amigas que são muito próximas. Quando eu começava a fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa, ela queria fazer a mesma coisa que eu e ela fazia. Até a senha da Netflix, ela tinha me pedido. Só que detalhe, ela já tinha uma Netflix só pra ela. e ela não usava. Hoje eu entendo que era pra ter mais controle ainda sobre o que eu via, o que eu não via. Comecei a entender que aquilo ali não tava mais bacana. Tinha algo muito estranho e esquisito vindo dela. Mas mesmo assim, gente, naquela época eu resolvi tentar, porque eu amava muito essa menina. E hoje em dia eu não faço mais isso. Eu nunca deixo de seguir minha intuição. E eu espero que vocês façam mesmo, porque o meu coração já tava sentindo e já tava tentando me avisar. até que um dia eu tava lá na casa dela e a coisa mais bizarra do mundo aconteceu comigo. A gente sempre costumava beber juntas e foi nisso que a gente foi fazer naquele dia. Enquanto ela tava lá na cozinha fazendo os drinks, eu tava na sala controlando a playlist. Detalhe, essa playlist tava no celular dela. E é aí que a merda toda começa a acontecer. Quando eu fui trocar de playlist, eu tava fazendo uma pesquisa, aí bem na hora que eu cliquei na pesquisa chegou uma notificação que eu nem vi qual que era a notificação, mas foi direto pro Instagram. E eu li essa mensagem, gente, que no começo não tinha nada de mais até que eu entendi tudo. E, gente, era um cara na mensagem e ele estava dizendo a seguinte frase. Tô bem, Beatriz, e você? Naquela hora eu não entendi. Até porque o nome da minha amiga, daquela menina, não é Beatriz e sim o meu nome é Beatriz. Vocês acreditam que essa minha amiga criou um fake meu e se passava por mim com todas as minhas fotos no perfil e conversando com várias pessoas até a amizade que ela fez fingindo ser eu? E aí eu falei pra ela que eu ia no banheiro e eu tava com o celular dela e o meu no bolso até então, de boa. E eu comecei a ver no celular dela muitas, muitas coisas. Ela tinha tudo sobre mim, gente. Ela tinha uma pasta somente com fotos minhas e ela era completamente obcecada. E depois que eu entrei nas pesquisas do Google dela, meu medo cresceu mais ainda. Enfim, pra sair ali da casa dela, eu realmente tentei disfarçar o meu máximo. Eu tava morrendo de medo dela descobrir que eu já tinha visto tudo. Até porque eu não sei como eu reagiria sabendo que eu descobri. Então, tinha medo dela, de repente, sei lá, dar um ataque nela e ela fazer alguma coisa comigo. Então, eu devia disfarçar o máximo pra poder sair da casa dela com segurança. Eu simplesmente mandei uma mensagem pra ela dizendo que a gente não podia mais ser amigas porque eu tava passando por vários momentos difíceis, que ela nem sabia e tudo mais. Foi assim que a nossa amizade acabou de um dia pro outro. Eu simplesmente bloqueei ela em tudo. Eu tirei ela de todos os acessos que ela tinha e eu também derrubei todas as páginas de fake que ela tinha criado. E, pois é, gente, contando essa história eu fico mais chocada ainda. E aí que ela tinha criado. Obrigado.